O Ministério da Educação prorrogou até sexta-feira, dia 22, o prazo de adesão de instituições de ensino superior ao programa Universidade para Todos. O Prauni oferece bolsas para estudantes sem diploma de nível superior, além de professores de escolas públicas que passam a poder concorrer às bolsas mesmo já tendo uma graduação.